São as mais recentes medidas de uma espiral de antagonismo entre a NATO e a Rússia. A Aliança Atlântica reduziu de 30 para 20 o número de representantes diplomáticos russos no seio da organização. Em Bruxelas, o secretário-geral da Aliança anunciou ter ordenado a expulsão de sete diplomatas e a rejeição dos pedidos de acreditação de outros três. Penso que temos de perceber o que provocou isto foi o ataque de Salisbury. No entanto, isto faz parte de uma resposta mais alargada por parte dos aliados da NATO a um padrão de comportamento perigoso e inaceitável por parte da Rússia. Nós vimos a anexação ilegal da Crimea e assistimos a ciberataques e a táticas híbridas e a vontade de utilizar a força contra os vizinhos. Nos últimos anos, a NATO e o Kremlin têm se afastado cada vez mais, especialmente depois da anexação da Crimea por parte da Rússia e dos distúrbios no leste ucraniano.